E eu chego aí, porque eu sempre ia em Brasília, mas um dia eu passei no condado, eu digo, rapaz, eu vou lá direto, eu conheço esse povo, opa, eu vou lá direto, eu saio, pai, aí me levou lá. Aí fui lá. Aí o Salles, eu digo, Salles, bate... Não, mas caiu de noite, pispar aquele Elcio, não vale nada mesmo. Nunca valeu, nunca valeu. E o Tonho? Não, o Tonho é antebô. O Tonho tá ralado. O Tonho tá prestando serviço. O Jocito, o Jocito é um homem sério. O Tonho tá prestando serviço na prefeitura de... Não, mas eu digo é o Elcio. É a viagem. É a viagem. É a novidade. Olha aí, Elcio. Descubriu teu esponja aí. O pai, tu não vale nada mesmo, hein? O pai, põe buscaria as coisas na cara da minha e saiu. E eu fiquei lá, eu fiquei esperando ele, cagando o mato. Quando ele chegou, põe as coisas, ele tava lá pegando as coisas na casa, assim, Ei, cadê a Samantinha ali, tratando de aperturar ele. Cadê a Samantinha, abriu a porta, mas lá dormindo, preguiçosa igual o pai. E aí, José, quando eu cheguei, quando ele parou o carro, ele me desceu. Cá! Cê é mordinho, filho de raparelo, que eu não falo nada não. Rapaz, o que tua sogra diz lá, tu não presta não. É um brother, cara. Faz muitos anos que eu não vejo, velho. Só dá pra ver, filho de raparelo. Olha, eu tive que ir visitar aqui. Um abraço aí, meu filho. Cê tá sumido da sombra da gente, mas eu fui aí atrás de vocês. Não vi vocês não, mas eu fui. Esse aqui é das tia também do Quarto Banco. É o Valdo parceiro, velho. Meu amigão que tá aqui em casa. Ele sabe isso. Olha, eu baixinho, abraço, homem. Não dá a noite. Na hora, meu filho, um abraço. Apesar que eu não te vejo mais, não sei quantos anos. Tá bem com 100 anos já, que tu já tem 150. Dá um abraço aí, velho. Se ele cair de frente, ele fica deitado assim, o pau e corretinho. Não vai achar, velho, velho. Eu falei pro casadinho, né? Eu gostei a falar pro casadinho. E o Elson, a gente não mora distante, não deu pra ver ele, não. Xarel, filho. Atração, irmão.